Olha esse Pintcher, que coisa mais fofa! Eu que não chego perto de um Doberman nem em sonho. Por que será que muitas vezes cães pequenos são tão nervosinhos, enquanto cães grandes, que muitas vezes são mais calmos, mais equilibrados, ganham uma fama de mal? É claro que cada cachorro é cachorro, cada raça é uma raça, cada um tem uma potencialidade, cada um tem um desenvolvimento, cada um tem um tipo de criação, mas existem sim alguns pontos que fazem com que cães pequenos fiquem muito mais estressadinhos e mais nervosos do que cães grandes e é isso que a gente vai ver hoje. Então já chega se inscrevendo no canal, deixa aquele joinha e bora pro nosso vídeo! Nos últimos aproximadamente 20 mil anos, se não for mais, a gente faz criação artificial de cães, a gente seleciona determinadas características que são interessantes pro ser humano ou não. Pra começar, a gente tem que levar em consideração que nós, seres humanos, somos os principais responsáveis pelos cães todos que a gente conhece no mundo. A gente que colocou dedinhos ali e a gente que criou de uma forma artificial até todos os cães e características que a gente vê hoje em dia. Beleza? Agora pensa comigo. Vamos supor que você precise de um cão que seja reativo, que seja ligeiro, que ele lata muito, que ele faça barulho pra proteger a sua propriedade, pra defender de algum animal, alguma coisa do gênero, e você vai buscar esse tipo de comportamento mais rápido em cães que não ofereçam muito perigo pro ser humano. Imagina você ter um cão muito reativo, extremamente, sabe, reativo a qualquer situação, tendo 90 quilos de peso. Pode ser muito perigoso. Então, durante todo esse processo de criação dos cães, foi potencializado em cães pequenos essa coisa um pouco mais forte, mais reativa, mais ligeira, mais... Enquanto pra cães grandes, sempre se prezou muito mais pela comunicação, claro que pelo territorialismo, muitas vezes, pra fazer guarda, pra se impor, mas que tenha um lado de convivência, de comunicação com o ser humano um pouco mais fechadinho, um pouco mais restrito. Então, basicamente, por isso que muitas vezes a gente tem cães pequenos mais... E cães grandes mais bobões e mais brincalhões. Claro que é muito normal a gente olhar pra um pincher, e pensar, nossa, é um pincher. Ele tem um histórico de ser meio nervosinho, né? A gente sabe muito bem do histórico de pincher. Mas ele não representa um perigo grande. Eu tenho algumas cicatrizes aqui de pincher. Mas não é um perigo assim, ah, monstruoso. Enquanto um Doberman, se ele for muito... Por mais que seja da mesma família do pincher, né? Se ele for muito reativo, ele pode ser um perigo. Dentro de toda a construção dos comportamentos e características dos cães, isso foi sempre muito levado em consideração. Então, vamos supor que quando começou a nascer as raças, começou a nascer o Doberman, por exemplo, se você tinha um Doberman muito fora da caixa, sabe? Muito agressivo, ele não virava matriz de reprodução. Enquanto um outro ali, que tinha um comportamento mais legal, mais amigável e tudo mais, ele virava matriz de reprodução. Eu vou citar aqui agora pra vocês três exemplos de cães que algumas pessoas, sim, por incrível que pareça, têm medo desses três cães, mas que eles são super amigáveis, super gentis. O primeiro de todos é o Labrador. Pessoal, o Labrador, com certeza, é uma raça que você não esperava nessa lista, mas sim, tem gente que tem medo de Labrador, que acha que eles têm uma cara de brava, o que eu não concordo muito, não, mas tem gente, sim, que vê o Labrador como um cão perigoso. Mas também não é novidade pra ninguém que por trás desse jeitão do Labrador, ele é muito amigável, ele é muito dócil, ele é ótimo pra família. E também é uma das raças mais populares do Brasil. Antigamente, até lá pros anos 90, era pastor alemão e Labrador pra cada pau. E o Labrador também tem uma característica muito interessante, que ele gosta muito de ficar sempre com a família, com brincadeiras, ele adora água, é um cão que adora nadar. Então, se você quer ter um Labrador, ou se você tem, você já sabe, é bom você saber que você vai precisar se dedicar muito nessas questões de brincadeira, de levar pra água, de gastar energia, e assim ele fica muito mais feliz. Outro que entra aqui na nossa lista é o Golden Retriever. Golden Retriever é um cão super famoso, todo mundo ama, é cão de comercial, mas sim, tem gente que tem medo de Golden, eu não consigo entender isso. É um cão extremamente dócil, claro que, pessoal, já vou falar, tem alguns Goldens que são da pá virada, com nível de energia alto, que fica te mordendo, sabe, com uma coisa foita muito forte, mas é um cão muito fácil de direcionar, de filtrar a energia. também é um cão da categoria Retriever, que adora água, gosta muito de levar coisas com a boca, então, se você ensinar seu Golden, por exemplo, a levar as compras do mercado, até a geladeira, por exemplo, ele vai adorar fazer isso, ele sempre vai querer buscar algo pra pegar com a boca, e levar pra determinado local. Então, é um cão fenomenal também, que tem gente que tem medo, mas eu não entendo. Outro que entra aqui na nossa lista é o São Bernardo. O São Bernardo ficou muito famoso pelo filme Beethoven, e ele também entra na lista dos maiores cães do mundo, e se você quiser que eu traga a lista dos 10 maiores cães do mundo, coloca aqui nos comentários que eu faço esse vídeo e trago pra vocês, beleza? Ele tem um temperamento muito tranquilo, ele é bastante amoroso, uma coisa interessante também é que ele é um cão territorialista, isso é importante de frisar, então, ele gosta de cuidar ali do território, mas em vias de regra, é um cão muito amigável, muito gostoso de você ter perto. Então, já deixa nos comentários se você quer que eu traga a lista dos 10 maiores cães do mundo, que eu trago aqui pra vocês. Não se esqueça de deixar o joinha, de se inscrever no canal, logo mais a gente tá de volta, eu fiquei um pouco sumido aqui, eu tô sabendo, mas eu vou voltar, pessoal, vou voltar, eu vou voltar forte, então se inscreve, deixa o joinha, deixa o comentário, e bora que logo mais tem mais vídeo, tá? Apareceu aqui na sua telinha outro vídeo, um vídeo antigo, pra você ficar aqui comigo. Valeu, até mais, tchau!